Música Vamos pro campanha Continuar Eu queria ver as conquistas Lembrando hein, ainda vou voltar Depois desse aqui tá Não sei se eu vou tentar zerar ele Platinar ele, será? Pode ser Mas eu vou voltar e vou platinar o Hot Dogs 1 Tem bastante coisa pra fazer lá E o direto de um cara que tem uns contatos na Blume Preparado pra um novo sistema beta Te arrumou por 300 contos e você Desculpe interromper Mas o DedSec precisa de você Pronto pra sua primeira operação? Tem que manter a cabeça no lugar, fiote Fiat Essa missão aqui não é a que eu tinha feito, não? Ah não, essa aqui foi a que eu fiz já né Ponto de tecnologia Ah, agora eu não sei se foi... Tá, essas são missões, missão de recrutamento Recrutar de Johnson Wong Ah, investiga o substituto dele O departamento inteiro O substituto do modo suspeito Investiga o substituto dele No escritório de tráfico de avaliação civil Como é que eu faço pra marcar? Eu tenho essa Só tenho eu e o Jason Wong aqui Os áudios que eu peguei Eu tenho vários Cadê o que eu ganhei de graça? Eu comprei o jogo em antecipado Foi esse aqui? Depois eu preciso ver, hein, mano Eu tinha ganhado uns bagulhos de graça Ah, tá, tá Aqui o direito Vamos fazer esse aqui do Jason Wong primeiro Caralho, tá lá do outro lado do planeta Que eu ainda não Eu ainda não Vou pegar um carro Caralho, tá brava? Por que? Ainda não recrutei ninguém Deixa eu ver se eu acho um Um veículo aqui, meu querido Que divertido Ah, punheteiro Acabou de punheteiro, louco Que isso? Vamos lá Vamos lá Recrutar nosso primeiro agente Caralho, nem bati em você, irmão Passei longe, inclusive Passei longe, inclusive Ai, papai Oh, minha moto Caralho Caramba, velho Eu olhei a porra do drone Tomei ele um, hein Olha os drones fazendo entrega Bonito mapa, hein Pô, que sacanagem Estão pilotando bem Estão pilotando bem Caralho Você chegou no serviço Do nosso colega Tem alguns guardas Fortemente armados Mas fora isso Parece totalmente abandonado É interessante Acho que os tais substitutos Não estão por aqui Investigue um pouco Pra descobrir a localização deles Tá Por que eu entro Nessa bodega? Ah Que louco, cara Mano, tô perdido Vamos ver Vamos ver Vamos ver Cuidado 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 Prepare-se 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 Caramba, mano Caramba, mano Não, tipo Não, tipo Não é como se eu tivesse esquecido Onde eu vou Nada disso É Esquecido É como se eu desligasse a cabeça E tivesse Só um ponto de nós Eu ando pro nada Semana passada Eu vi a gente tão legal Por que parar no outro bairro Vamos Foda-se Eu pensei Eu vou aproveitar Pra comer aqui Ah, é Eu até puxei Um restaurante japonês Bem da hora Tá vendo aí Vou ter que achar outro lugar Pra investigar Fazer outro lugar Não Ah, meu Deus É horrível, mas Fascinante Deixa eu ver aqui O que eu faço Não é nada Não é, irmão Por aqui Tudo sob controle Que decepcionante Do que tipo Tá onde A Alton vai separar Agrupamentos ilegais De pessoas Custe o que gostar Aglomerações De mais de cinco humanos Serão dispersadas Não é, irmãs Não é, irmãs E agora? Como é que eu faço Que droga Vou ter que ir de novo Mas que palhaçada Não vale Você já pode fazer Sua espionagem industrial Aí Vai cercando Certeza de que não foi longe Rione se separa E vasculha Parece limpo Vou conseguir a próxima Orgê se entende Vou pra lá Agora Encontra o botão De desligar Seu cérebro não parece Com o que foi Ah, meu É sério? Encontra quem foi Fui Tô fugindo Pô, que droga, mano Não consegui Vamos lá de novo Vamos lá de novo Vamos lá de novo Não consegui Não consegui Não consegui Não consegui Que essa parada aqui Não consegui Cara, é sério que tinha um cara ali Ai que fila da égua Eu não consigo Vamos lá de novo Vou pular aqui Não consegui Vamos lá de novo Vamos lá de novo Vamos lá de novo Vamos lá Aí, ali ele não me pega E aí 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 Você já pode fazer sua espionagem industrial, aí. Ih. Quem desligou isso? Caralho, pra que que eu desliguei isso? Ah, tá. Por que que ela vinha atrás, mano? Dados voando por aí. Entendido. Vou analisar os registros da empresa enquanto você se protege. Vamos lá, Bex. Me fala. Bem, encontrei os tais substitutos. É uma IA. E é uma bela porcaria. Não chega aos pés da minha inteligência. Só substituiria alguns milhões de humanos, no máximo. Puta que me pariu. Ah, sim. Me esqueci de que pra vocês isso é muito. Bom, se quiserem eu posso destruí-la antes que possa tirar o emprego de mais alguém. Chablei, bora nessa. Cadê as coordenadas, Fiote? Ah, sério? Play, irmão. Deixa eu ver se é ali mesmo, né? Não, cara. Não é ali, não. É outro lugar mesmo. Vou ter que ir até lá. Legal. Eu achei que era no mesmo lugar, mano. Tô viajando. Caralho, a moto é mais fácil de pilotar do que os carros, velho. Caralho, é o sonhozinho do carro. Tá roubado, velho. Veio pra cima de mim, mano. Não, não. Não, não, não. Amém. Cara, é bonito, hein? O Big Bang é... Esse aqui é o mapa real de Londres, cara? Se for, show de bola, hein? Nem sei o que é aquilo que piscou pra mim, mano. Aquela polícia, o que que é? O que é isso? O código da IA, destruidora de empregos, foi empacotado em uma embalagem no local. Eu tô com sangue no olho. Foi mal, mano. Tá aí, agora encontro uma maneira de destruir isso. Ahn... IA assassinada com sucesso. Agora vá para um local seguro. Vou dar as boas notícias ao nosso amigo. Quero aí, já. Você não vai acreditar no que a gente descobriu. Sabe seu substituto? Era uma IA. Sinistro, né? Tá aí mais uma prova que não são os imigrantes que roubam o emprego das pessoas. Como é que é? É, fiote. Seu departamento inteiro tava pra ser substituído por uma IA, mas do DedSec deu jeito. Valeu. Por que você não entra pro DedSec? Tô ligado que tu quer. Legal, cara. Tô dentro. Boa. Recrutamos, cara. O fiote recrutou. Nova missão. Lojas. O que que é essas paradas aqui? Ah, ponto de tecnologia. Ah, o metrô, tá. Ahn... Ah, cadê minha missão? Nova agente. Tá? Ah, eu quero saber a minha missão. Eu tenho que ir aqui? Legal, metrozão, né mano? Porra Não vou descer na porta, não? Vou descer É A 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 Por que que eu giro? Tem que fazer isso aqui então Ah tá aqui o cara O que é que eu falo com o cara? Ah tá, entendi Falaram que você tá precisando de ajuda, diz aí Vocês são os caras que tão fudendo com a Albion? Não acredito que tenha alguém além de mim Achei que eu tava sozinho Mas eu só tava tentando abrir os olhos da galera Já que vocês que tão tomando atitude mesmo Fiote, é assim que tem que ser, saca? Senão a Albion só vai ficar mais forte E aí não vai ter quem aguente Mas manda o papo aí Quase me pegaram por causa disso São todos os dados das operações da Albion na cidade inteira Rotas de transporte, alvos de vigilância, contatos Tá tudo aí Tem bastante material pra vocês Pode apostar Tá aí uma amostra A Albion fechou o King's Cross pra população, né? Mas o que ninguém sabe É que tão usando o lugar como centro de logística Tem materiais, tropas, tudo Muita coisa passa por lá Quer dar uma dose de ânimo pro povo? Ataca aquele lugar Só tirar ele da jogada Que dá pra prejudicar feio as operações da Albion em Camden Na real, em todos os lugares Chaco a gente agora Chaco a gente, fiote A estação aqui do lado Era do planejamento operacional da Albion Que a gente precisava pra ganhar impulso Vamos ter que dar uma boa olhada nisso Agora, como podemos derrubar a King's Cross? A Albion tem um puta girador de... Boa, não deixei o diálogo Tá certo, hein, Marcos? Não pode ser fácil chegar naquele girador A segurança tá bem mais forte desde que vim aqui O que eu faço, porra? Meus drones de notícia ainda tão aí Provavelmente funcionando Você pode usar um deles Talvez seja até melhor pilotar um, né? O que eu faço, porra? Não tem câmera nenhuma aqui pra invadir? Ah, não consigo invadir, porra Ah, achei outra câmera aqui Ah, achei outra câmera aqui Bom, provocar uma sobrecarga num gerador de combustível híbrido Não é tão fácil quanto fazer uma torrada Vamos precisar de especificações detalhadas Vamos ver o que é que tá pegando Tá Aê, saca só isso, Fih Vixe, parece mal complicado O drone tem uma câmera funcional Serve uma foto, Bagley? Com certeza Aí eu tiro Segundo o material, parece que tem um código que permite acessar o sistema do gerador Nenhum crime detectado recentemente nas imediações O que é que eu faço pra baixar mesmo, mano? Pronto Tá, entendi Tamo hackeando Interessante Vai, vai, vai Ah, tirado, fora Isso Use o código no gerador Que eu consigo provocar a sobrecarga Isso já deve desativar a King's Cross e o sistema ferroviário também Vamos embora É, como é que eu quero sair daqui, irmão? Caralho, morri junto? Explodiu tudo Morri junto? O que aconteceu? Não Vai nessa, Dead Sac Achamos uma mina de ouro de informações em St. Pancras Comboios, informantes e materiais da Albion Tem tudo de que precisamos pra acordar o povo de Londres Assim como fizemos em Camden Vamos desestabilizar as operações da Albion E dar ao povo uma razão pra se revoltar distrito a distrito Desse jeito Mais aliados se juntarão à causa Vamos mostrar a Londres que ela pode contar com o Dead Sac Boa Nem sei se era a missão da história Isso foi muito louco, mano Eu sabia que o Dead Sac não era o vilão que a Albion dizia ser Agora todo mundo em Camden também vai saber Valeu Tamo junto Agora que você mostrou pro distrito o que é o Dead Sac de verdade Vai ter gente querendo ajudar Tem muitas pessoas em busca de uma forma de fazer a diferença Na verdade, tem uma pessoa em particular que talvez entre em contato em breve Ela não vê a hora disso acontecer Aí sim Tá na hora da festa, fiote Vambora, fiote O distrito tá revoltoso Recrutado, boa Peguei mais um cara Vamos ver aqui como que tá as missões Só tem uma agora Tá E equipe tem o 3 Esse cara faz o que? Raque viral Raque de choque Roubo de acesso Chupa cabra Penhão de vidro Drone Z2S Esse cara aqui tem mais coisa, né mano Resposta a sinais Volgo Sears Ou a Gestapo Britânica Desenvolveu uma tecnologia de vigilância chamada Reconstrução em Realidade Aumentada É a obra-prima da violação de direitos de privacidade Portanto, seria muito útil pra encontrarmos o Zero Day Deixa eu ver se eu consigo Não, o Marinho Tá perdido Não consigo manter a mesma missão? Ah, doido Bom te ter com a gente, fi É agora que ninguém tem chance contra o DedSec É um prazer estar aqui Agora, mãos à obra Arrebentou Tá, ah, bom Oh, desculpa, desculpa, desculpa Aí Desculpa Então Puxi Puxi Não dá pra acreditar Caralho Cheguei, cheguei Tutorial de entrega da Parcel Fox Agentes Podem pegar pacotes de qualquer caixa de coleta Entregá-los A caixa de destino especificada Pacotes podem ter até três propriedades Cada um com a sua própria dificuldade Propriedades, pacote Tempo entregue Em um certo tempo Integridade Contrabando Tá O ícone tá Tá Parece Tá As responsabilidades de agentes do DedSec demandam muito tempo Então fazer uns bicos de aplicativo rende uma graninha extra E não interfere na sua nova função Muita gente paga bem pra que cuidem de seus pacotes importantes E certas pessoas até pagam por entrega Haha Agora não Tá, entendi Missõezinhas secundárias Vou marcar aqui no mapa Aqui onde eu vou Tá aí, irmão Puxi, é pra cá Puxi, é pra cá Puxi, é pra cá Puxi, é pra cá Tem pacote aqui Ta porra Ocupajte Que engraçado É sério mano Já era Ah não da mais para Para tipo Explodir o celular Mano Já foi para o saco E aí 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 É E aí E aí E aí E aí E aí O alarme deve estar descalibrado Sim, está descalibrado Recomendamos que todas fiquem vigilantes e relatem qualquer atividade suspeita, faça sua parte Denuncie imediatamente atividade suspeita a essa altura O que foi isso? O que foi isso? Ah, mano, sério? Vai mais um para o saco Então eu tenho que ir lá para baixo, como é que eu vou para lá? Ali eu já coisei Caraca, como que eu entro nessa casa ai? Caraca, como que é? Um para o saco Deu alguma coisa ali? Vai andando Faça sua parte Denuncie imediatamente suspeita Juntos tornamos Londres Marshmallow Drones lhe deram para o benefício de todos Enfim, confunde seu trabalho Não sei o que acontece Pera ai Quero-se alvo agora Drone, realize uma busca Tá bom, prossiga Nada a relatar, procurando outro lugar Ah Cara, tem que achar um jeito de... Olha aí... Tem que achar um jeito de entrar lá, velho... Como que eu passo por essa merda desse alarme aqui? Não sei... Ah, tava aqui... Caralho, mano... O que tá acontecendo aqui? Beleza... Não é por aqui... Ai, que caralho, velho... Como é que eu entro nessa porra desse lugar? É lá embaixo, velho... Ah, interessante... Que caralho, velho... Que caralho... Tá... Eu vou achar uma entrada subterrânea... Mano, que me leve pra lá... Mas cadê? Eu não consigo achar... É por aqui... Caralho... Que caralho, velho... Não sei se tem alguma coisa por aqui... Não sei se tem alguma coisa... 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 Se você puder... Se você puder... Limpe em Londres... Demolve nosso empregos... As máquina... Não tomadas, hein? Não tomadas, senhora... Ah, Londres... Coda-se... O robô comeu minha ida Eu não consigo achar a entrada dessa bosta Ah, será que é aqui? Não, não é Tem que ter uma entrada aqui em algum lugar Tem que ter uma entrada aqui em algum lugar Caraca, mano. Tem que entrar lá, velho. Caralho, dando mó rolê, era só eu vim aqui, né? Vou clonar nossos servidores. Certo, acesse a rede daqui e vamos ver onde conseguimos roubar um desses. Lá está o hub do CTOS. Tá. Lá está o hub do CTOS. Pior no telhado do QG do Sears. Você só precisa pegar o lance todo e levar para uns locais de alta densidade para eu recalibrá-lo para a rede do DedSec e clonar uma versão só minha. Mas servidores não são, tipo, grandes pra porra? Como é que eu vou tirar ele de lá? Precisamos encontrar alguém com acesso a um drone de construção ou de carga para tirá-lo de lá. Uma excelente oportunidade de recrutar um fortão para a causa, eu acho. Perguntar no ofende. O que é um fortão e onde é que eu arrumo um? Bom, numa academia de crossfit é que não vai ser. Estamos atrás de um drone de construção, correto? Então, posso sugerir numa obra? Valeu, Bagley. Agora fica quieto. Não foi tão difícil assim, né? Tem uma obra perto daí. Suspeito que você encontre alguém que trabalha com construção civil para recrutar por lá. Aqui estão as coordenadas. Tá. Tá botar. Fotografar pro... Tá, caralho, hein, mano. Várias missãozinhas já, hein. Aqui é tudo ponto de tecnologia, tem que pegar. E aqui são as paradas. O que é que eu tenho que fazer aqui? Cidade de Londres. Vai criar hub, seto oeste, fotografar. Pronto. Sabotar. Tá, eu fiz um aqui, né? Tem que fazer os outros. Tá, entendi. E quanto mais perto eu chego, parcel focos, arquivo de texto, relíquia, editor. Que isso, máscara. Que isso, embaixadinha. Embaixadinha. Caralho, velho. Que jipe horrível eu dirigi. Tá valendo. E aí, esse cara tá atropelado, não. Profissão, confere. Drone, confere. Só falta o seu ok. Tem potencial. Uh, olha só essa lindeza de drone. Digo, essa pessoa também parece adequada. Qualquer um, será? Tudo igual. Uh, olha só essa lindeza de drone. Digo, essa pessoa também parece adequada. Tem potencial. Mano, muda. Tudo igual. Profissão, confere. Drone, confere. Só falta o seu ok. Ok. Vou pegar esse último aqui. O que é o nome dele? Martin Chang. Trabalhou com o canal. Fez cirurgia de reimplante de dedão. Esse mesmo. Era o cara do dedão reimplantado. E aí, como você vai? Fica na paz. Não demonstra surpresa. Quer conversar? Você é do DedSec? Se for, estou precisando de ajuda. Talvez. Qual galho? Eu tava precisando de grana pra pagar a conta do hospital e pedir emprestado pros Kelly. Já paguei a dívida várias vezes, mas continuam dizendo que eu tô devendo. Agradeceria muito se conseguisse resolver isso pra mim. Assussa. Deixa com a gente. Tá sussa. Deixa com a gente. O quê? O Clã Kelly vai continuar com o cabresto no nosso novo amigo se não fizermos nada. Essa obra em particular é fonte de lavagem de dinheiro de um grupo de Kelly em Camden Market. Qualquer registro da dívida deve estar guardado lá. Tá. Entendi. Tá. Tá. Vamos pegar um metrô rápido aqui. Metrozão. Bilhete único. Ele já tá bem pertinho ali. O Toquinho é sempre disponível. O Toquinho é sempre disponível. Está faltando a ferramenta certa? Você pode trocar seus equipamentos por outros que sejam mais úteis na situação atual. Oxi, sai. O Toquinho é sempre disponível. É Sororoxinho. Valeu pelo follow, mano. Seja bem-vindo, irmão. Eita, desculpa Foi mal, Fih Não te vi Bom, hein A gente quer a parada Por aqui, por dentro Não Por aqui Embora os drones monitorando todas as suas ações Façam você pensar que moram em uma grande prisão O que eles te trazem de negativo para a sociedade Trazem de positivo para o DedSec Hackeie esses drones e use-os para monitorar o território Tem coisa melhor para fazer Maluco Os Kelley são tipo uma DST E o Kandem Market é a suruba Então se espalha no seu controle Estamos atrás de um terminal ou algum tipo de dispositivo Onde o Klan Kelly pode ter guardado os registros da dívida Ó, aqui não tem nada Certo, você já pode apagar todo o registro da dívida do nosso amigo Isso vai liberar ele do sistema E mais importante Das garras do Klan Kelly Maravilha Daí, meu querido O cara sai daqui, vai Ah, sério? Uh, sério que eu estou fora de alcance, mano Joga em console ou PC? Estou jogando no PC, mano Estou jogando no PC Porra, sério que eu não consigo daqui, velho Mas que fila É, vou ter que abrir essa bagaça aqui Não tem como É ver, vai ter aqui É, vai ter aqui Para pegar essa bagaça aqui Cadê o drone? Vê se com o drone eu consigo... Deixa essa porra ai foda-se Onde que era o bagulho era aqui né Eu não consigo invadir não Ah... É física velho Vou ter que subir aqui é sério Onde eu to? Deixa eu ver se eu... Valeu pelo follow viu O roxinho, roxo, roxo Eu sou roxinho Vê se tem mais armadilha aqui Deu pra eu ativar Toma Fica tranquilo Com tranquilidade Tenho certeza que ele tá bisbilhotando por aqui Prosseguindo Tony, iniciar busca Área limpa, indo pra próxima Nada aqui, próximo Nada aqui, continuando Vai laçar o alto Tá vendo? Vou prosseguir Tem nada aqui Tem nada aqui, vou tentar lá Ah, os cara tá bravo Segue a música Tira mais um lá Continuando Vamos ver por aqui Gameplay monstras, valeu mano Não vejo nada Não vejo nada, não tem porra nenhuma aqui Ninguém aqui, mas vou continuar olhando Não tem nada aqui E agora? Caralho Caralho, velho Que... Fugindo? Eu não sei se eu consigo pular pra lá Eu não sei se eu consigo pular pra lá Essa arma aqui Acho que ela faz barulho, velho Boa Eu preciso desativar um negócio Onde que tava a parada que eu precisava desativar? Tá pra lá Calma É muito bom mano O efeito sonoro A parada de... De... Não, é Não, é... Pois é O... Os tiros mano O... Mano, tá muito gostosinho Eu falei Aham É É Marcio FG Valeu pelo follow mano Obrigado, salve Como é que você tá meu querido? Pô, distrai o cara aí Não consigo distrair ele não Olha Olha, não tem... Não tem... Não tem nada pra roubar não Eu não consigo hackear o cara depois de... De... De apagado Que sacanagem Bom, o maluco ali não vai... Não vai mais me interferir, né? Eu acho que agora eu consigo apagar lá o... A parada Tá bem mano? Mano, o que eu tô achando do game... Cara, eu... Eu tô gostando, cara Eu sou suspeito, velho Falar pra você que eu sou suspeito Pra falar sobre... Sobre gosto Do jogo, velho Porque mano, eu... Eu praticamente gosto de tudo que é jogo, velho Entendeu? Eu não tenho muita... Posso te dizer, velho Eu não tenho muita... Muito mimimi com o jogo, tá ligado? Eu valorizo todos os jogos, mano Todos os jogos pra mim são bons, mano Porque... Porra, se eu falar que um jogo desse aqui é ruim É... É... Fica complicado Olha o gráfico do jogo Puta... A jogabilidade, mano O trampo que o... O estúdio teve pra desenvolver o... O jogo não foi... Não foi pouco, né mano? Entendeu? Mas que porra... É sério? É sério? É sério? Pura, eu me escurri agora Achei que dava pra eu ter entrado ali Que caceta Quem tá me detectando? Puta, tinha um maluco ali, velho Vou apagar ele Vou apagar ele Caralho, o botão ficou enroscado E eu acho que vou ter que ir pessoalmente lá, mano Vai ter como Caralho, tá enroscando a porra do... Cuida aí, mano Esconda essa porra dessa arma Foi mal, mano Entendeu, mano? Então eu sou meio... Sou meio suspeito, cara Pra falar sobre... Se o game é bom ou não, mano Eu sou... Então, mano... Eu não... Não tem ainda a segunda arma... Ai, caralho Quem tá me vendo aqui? Ai, Deus Que que aconteceu? Espera Eu v... É É Que herói? Que herói? Temperando até que fica bom Eu esqueci os comandos, velho Faltar só aqueles dois ali já era Caralho Caralho, acabei com todo mundo Acabei com todo mundo Transferência concluída Mas eu vou falar pra você Eu tô gostando do jogo, cara Ele tá... mano, tá lisinho É... Tá... Por enquanto não encontrei um... Não bugou nenhuma vez comigo É... Boa, recrutei o maluco Por enquanto tá bem, bem tranquilo, velho Eu curto muito, cara, o game Aquela sua dívida com o clã Kelly Não vai mais dar dor de cabeça De qualquer forma, é melhor ficar longe deles Que alívio Você consegue passar muito tempo jogando, né Até que são bem legais Você... Quer lutar? N-n-não comigo Só lutar Sabe? Junto do DedSec Legal, cara Tô dentro Beleza? Ó... Pegar... Aqui dá pra nós pegar o metrô, né, mano? Gostei do mapa O mapa é grandão Eu acho que tá bem fiel ao mapa de Londres Pelo que eu... Eu andei dando uma olhada ali Isso é interessante Então depois que terminar o... Ó... Que nem aqui é o Big Bang, ó Então... Acho que tem bastante coisa pra fazer, mano No jogo E isso é interessante, mano Cadê um negócio aqui? Você falou da arma do silenciador? Eu não tenho Ó... Só tem uma arma até agora Peguei de uma arma, mano E aí Pô, desculpa Vale pra frente, pô Foi moada Pá arrepetar o outro cara ali Por que vem essa parada aqui? Vamos jogar Aperte o comando no momento certo Para acertar a bola Beleza, vamos tratar isso como um treinamento de coordenação física Deixa a pontuação comigo Tá Vai Eita Pô Ai, pôneis malditos Pôneis malditos Mark, 60 pontos Ah, no verde dá mais ponto, pô O resultado de uma juventude à toa Eu sou o rei da bola Olha o pulinho dele Meu Deus O que tá roçando? O que tá roçando? Muita logica O ressurgimento do DedSec levou o parlamento a autorizar que a Albion pudesse usar força letal O CEO da Albion, Nigel Cass comentou Os terroristas do DedSec vão rapidamente se dar conta de que a Albion, diferente da força policial dessa cidade, possui treinamento e experiência de guerra A secretaria do primeiro-ministro considerou esta uma medida drástica, mas necessária para... Time imperfeito, hein? Aqui, seu novo optic É a hora da verdade Não dá pra ser do DedSec E continuar vivendo uma vida normal Normal? Normal tipo a Albion baleando gente na rua Eu sei que isso é quase uma guerra A maioria já ouviu em algum filme Eu quero ajudar Só não sei se um dia eu vou ficar livre disso tudo Aí, escuta Você tá aí garantindo que as coisas que você curte vão ter um mundo seguro para existir Que nem isso aí eu achei foda A dublagem tá muito boa Mas que nem isso aí a parte do recrutamento Que nem eu recrutei esse cara aí agora na missão Né? É o... Esse japa aí Na missão vai escutar ele Mas a hora que eu fui lá no prédio Onde tinha... Vários caras pra apresentar Tipo... Todos que eu recrutasse, mano Ia ter uma katecine diferente ali, tá ligado? Isso já, puta mano Já tem que dar um... Um ponto por jogo, mano Des... Desen... 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 Valeu pelo follow, seja bem-vinda Cadê? Uma missão Tem o metrô perto Aí tem esse Vamo, 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 vamo dar um rolê de... Carro Com a gente, pá Cadê as motoquinha? O cenário tá muito bonito, mano Ah, moto porra Cadê as motinha? O som dos carros Alô? 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 Meu pai Qualquer coisa embaçada é pilotar os carros no teclado, mano Tá embaçado Ah, a missão tá pra trás, porra É... Que que eu vou fazer aqui? Vou até o local do roubo Tá, eu vou entrar como aqui? Sim Sim, a qualidade graça Com a segurança Colou comigo? Carai Bombou hidrante Ah, quase Tá lá O hidrante não... Não saiu água Não saiu água E eu tava jogando antes do... 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 de começar o Legend Tô aqui Vão marcar o servidor com o software de reconstrução em realidade aumentada Não dá pra chegar nele diretamente Então vamos precisar do drone de carga pesada pra roubá-lo Ah... Pensa a boca pra pessoa errada Ou vai ficar tão fodido que vai precisar de uma dentadura Cadê o drone? Entendeu? Agora vai lá encher o saco de odo E nem pense em voltar aqui de novo E nem pense em voltar aqui de novo Já se cansou de tanta insegurança Há algum está aqui para ajudar? Não, não Eu vou ir Ah não, eu vou ter que ir junto Ah entendi Tem que ir junto Nunca ouvi falar desse jogo Só selecionei o bagulho aleatório Cara A trilogia do Watch Dogs é boa Eu vou te falar a verdade Cadê onde é que eu tô? É uma trilogia boa Eu zerei o 1 Faz pouco tempo Oxi Caralho O maluco me deu mal do nada ali Então eu tava jogando o 1 Eu zerei o 1 Esses dias Faz pouco tempo Tava fazendo as missões secundárias Também é bom Ele é Sobre o que? Passa-se num futuro Né? Onde Londres Foi tomada por uma Uma empresa Segurança Que se diz segurança Mas Não é? Tá E como é que eu faço Com aquele cara lá? Não sobe mais queijo É Oxi Qual que é ali? Foi um mosquito Que isso, meu irmão? E Existe um grupo De hackers Chamado DeadSec Que tipo O hacker do bem Tá ligado? É o DeadSec Que tá tentando Recuperar Londres De novo Dizer assim, né? Legal O servidor Já tá carregado No veículo Tudo pronto pra você Tenta não explodir Tudo, tá bom? Só tem 10% De chance De explodir na minha cara O risco é baixo Essas dublagens Essas vozes Das dublagens Aí É tudo conhecida Cara Você pode ter certeza Eu já ouvi elas em Aqui está bom Não saia do lugar Até o baixar dados Suficientes para o servidor Os gráficos estão bons Tá muito bom Isso que eu Tipo Eu não tô jogando no Ultra Meu PC não aguenta, né? Download Concluído Mas precisamos de mais Amostras de dados Então toma aqui Novas coordenadas É Praticamente Tudo no Tudo no médio E aí, irmão Você faz isso aí daí? Caralho Que fantástico Veja só Está compilando dados Da infraestrutura de vigilância De drones próximos do CTOS De optics de civis Câmeras de monitoramento E depois juntando E projetando O que aconteceu Neste local Há 24 horas Incrível Eu tô jogando ele Tudo no médio Então ainda não tá Na sua perfeição E outra Esse game aqui, mano Pra quem tem a A série RTX Da NVIDIA Tem Ray Tracing Pô, fica lindo, mano Eu tava vendo O Alan Zoka Jogar Jogando pro Ray Tracing Com tudo no Ultra Pô, o jogo Ficou muito bonito, mano Muito bonito, mano Ai, caralho Opa, calma Meu PC quebrou Peraí que eu já vou ler aí Vai contra a mão Opa Foi sem querer Um acidente Ctos, AR Data reconstruction Certo Certo Parrendo os dados Dos optics Câmeras do CTOS Microfones Laptops Você acredita, cara Escuta Você acha que o Sirs Usa isso pra ver gente Trepando? Caralho Será que eles usam Pra algo além disso? Ele pesou mais No meu PC Do que Do que o Legends, cara Acredita nisso? Não sei se é por causa Da otimização do jogo, né Sei lá Transferência concluída Precisamos de mais um Conjunto de dados Últimas coordenadas Chegando Mais um, por exemplo Eu tive que jogar Com gráfico Tudo no baixo, cara Pra poder fazer stream Porque Tava ruim Não ia Ele zoava stream O PC não aguentava E esse aqui Tá lisinho, cara Tá muito bom Esse aqui, cara Sai daí, carrinho Tá muito bonito O mesmo jogo, cara Olha O Ubisoft Fez um trabalho bom Eu tô afim De jogar O Assassin's O Assassin's O Assassin's Valhalla Vai sair agora Dia 10 Quebreu ser mal Foi mal Oh, Cuphead Cuphead É um puta jogo Muito bom Ah, a curva Que os caras Põem pra fazer De caminhão Cuphead É muito bom Vai sair o 2, né Logo, logo Aí vai ter a Estacionar aqui Vai ter a Ah, esqueci o nome A menininha lá Vixe, eu causei esse trânsito Aqui Ah, por que eu tenho que Entrar no caminhão Entendi Entendi Ah, eu tenho que entrar aqui Dá uma procurada aí Só pra você ver Só pra você ver Ainda tô me seguindo Bagli Não deixe os drones Destruírem o servidor Antes de eu terminar Saia do caminhão E dê cabo deles Atire, jogue pedras Destrua eles psicologicamente Com o Cyberbullying Só mantenha os ocupados Até eu terminar a transferência Cuidado O caminhão está levando muito dano Mais algumas porradas E ele já era Puta que pariu O que é? Ah, mano. Sério? Eu não vi o cara ali, velho. Sim, vai sair o 2. Aí tem a... Vai ter a participação da menininha. Ainda estou me seguindo, Bagly. Essa arma não mata nada, mano. Suscente atirando. Certo, já sei. A gente não pode ficar zanzando por aí com esse servidor e é melhor limparmos nossas digitais nele, afinal. Pode falar. Vou sobrecarregar as CPUs e causar um surto energético para destruir a bateria. O pulso eletromagnético vai destruir o servidor e os drones. Então, sabe, dá o fora daí. Ah, sério? Bora. Caralho, motoquinha pilota, hein? Caralho, moto rápida, velho. Foi divertido, não foi? Realizamos um roubo. Tornamos a vida dos tiranos desse mundo mais difícil e mais importante. Eu consegui um novo brinquedinho para a minha coleção. Agora volta para o abrigo. A Sabine quer falar com você e seus novos colegas. Caralho, essa moto aqui é muito rápida. Caralho, 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 caralho. Caralho, 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 caralho. Sempre tem uma motinha sobrando. Vamos lá. Ah, o Little Hope, o de terror. É, Medan of, Medan of, Medan of alguma coisa, Little Hope, né? Eu acho que tem um antes, né? Que é o Dark Picture e o Little Hope, que é o novo, né? Isso não vai acabar bem para eles. Então, de mim, eu despedido comigo. O que é isso? Eu tô contato daí, babões. Muito bom também. Eu curto esse... É bom que é de terror. E tem a parada das escolhas, né? Que você... As suas escolhas influenciam no jogo. Isso eu acho interessante. Eu acho bastante interessante. É nova na Twitch. Twitch é muito bom. Bom trabalho, pessoal. É bom ver o abrigo sendo usado novamente. A única maneira de evitar que Londres caia na completa opressão é reconstruindo a resistência. Precisaremos recrutar, treinar e reabastecer nosso arsenal. O povo tá ansioso pra se revoltar e retomar a cidade. Por isso, precisamos mostrar que o Dead Sea que tá lutando do lado deles. Live vicia, eu também... Tá legal, mas não dá pra passar fogo em todos os babacas. E tcharam! Problema resolvido. E a Albion? Esses mercenários que transformam a cidade em zona de guerra e espancam manifestantes. Enquanto isso, os bandidos do clã Kelly aproveitam pra roubar todo mundo e a Albion finge que nem vê. Justo, mas lembre-se de que o grupo Zero Day ainda está solta. Eles já derrubaram o Dead Sea uma vez e pode apostar que eles vão tentar de novo. Acredito que eles foram os responsáveis pelos atentados e jogaram a culpa no Dead Sea. Com a sua ajuda, planejo desvendar esse mistério. Já temos muito o que fazer. Chega de papo. Bora desfoder Londres. Boa. Agora tem pessoas dentro do... Encontrei uma pista que pode nos ajudar a descobrir mais sobre o Zero Day e as bombas que nos ferraram. Detectei um sinal criptografado vindo do local na conferência da Toa que vem sendo transmitido em loop desde a noite do atentado. Vai lá e investigar. Pode chamar de Dead Sea. Talvez você até experimente aquela nova tecnologia de realidade aumentada que roubamos. Digo, compartilhamos. Você que é nova na Twitch? Eu não sei se você já assina ou não, mas eu recomendo você assinar o Amazon Prime. Custa R$ 9,90. Te dá direito a... O Amazon Video. Prime Video. Putz, tem uma porrada de série boa. Tem The Boys, tem... Putz, tem uma caralhada de série. Boa pra caramba. E uma porrada de filme. Você pode dar um sub de graça num canal na Twitch. Você tem acesso ao Prime Music. Há várias músicas. Tem algumas que são com uma assinatura diferente, mas uma porrada lá você vai ter de graça. Você tem frete grátis na Amazon. Uma porrada de produto. É, show de bola. Isso tá R$ 9,90 por mês. Muito bom. Recomendo. O que é que eu posso fazer agora? Ah. Agora já apareceu umas paradinhas. Aqui é tudo missão secundária. Depois pra fazer. Ah, então. Em vez de você pagar R$ 25,00 no sub, se você entrar na Twitch e você só assinar o canal, você vai pagar isso aí. R$ 25,00. Mas se você fizer a assinatura do... da Amazon Prime, custa R$ 9,90. E aí você consegue dar uma assinatura grátis pra um canal. Você vai conseguir pra um canal só. Aí se você quiser dar pra mais de um canal, aí o outro você acaba pagando R$ 25,00. Mas todo mês você tem uma assinatura grátis. Você pode dar. Aí o canal que recebe essa assinatura ganha um valor lá com o Prime, né? Mas você fica tudo dentro do R$ 9,90. Aí você assina o Prime Video, o Prime Music, frete grátis na Amazon. Show de bola. Dá uma exclamação Prime aí. Aí você... Recomendo demais. É show de bola. Prime Video é... é fenômeno. É bom. Tá, eu tenho que ir aqui. Eu vi que era o céu. São duas e pouco. Vou pegar a viagem errada. Foi mal. Foi? Saiu todo mundo correndo. Só porque eu parei o carro. Ixi. A polícia ali, velho. Vou sair fora. Não tem mais nada pra falar, não. A polícia, louco. Eita. Ah, não. Não acredito. Você não me viu? Eita. Susto. Ela me atropelou, filha da mãe. Não se mexa. Antes que eu me arrependa. Não quer parar? Não sabe pra quem usa? Não sabe pra quem usa? Assim, eu faço, por exemplo, o meu Prime. Todo mês. Eu vou lá e assino um... Eu evito esse lugar desde... Caralho, o pobre tá lotado, gente. Desde que aquilo aconteceu. Todo esse espaço vazio não deixa você pensar em besteiras pra falar. Entende? Aí, eu tenho uma pergunta. Segundo o jornal, o prédio tá em manutenção, tá? Então, cadê os operários? Só tô ouvindo segurança aqui? Pois é. Estranho pra caralho. Bagli, o que eu tô procurando? Qualquer dispositivo que possa estar emitindo o sinal que parece estar vindo do meio dos destroços. Então, o que que eu faço? Broca. Aí. Todo mês eu dou o sub pra um canal diferente. Todo mês eu dou o sub pra um canal diferente. Pra incentivar o pessoal, pra... Droga, eu não vou conseguir. Vou pegar uma esperta aqui. Tira isso daqui. O ataque é tu... Boa. Peguei mais um. Mais um arquivo de áudio. Dá pra subir aqui? Cala a boca. Eu tenho mais o que fazer. Dá pra subir aqui. que comecei o contato com o youtube, drogas por eles, só que o Phelps é um certo crush, não gosto muito do conteúdo dele, eu nunca mexi com o tweet, não sei nem o que ele faz, é a tweet, como posso dizer, o que que dá pra explicar sobre a tweet, é assim, você não precisa apagar nada, ai caralho, ai, foi mal, foi aí filho, roubei, é, você não precisa apagar nada, pra, pra assistir, entendeu, não dá pra apagar nada, só que de vez em quando passa um AD ai, no meio da live. por enquanto, nada por aqui. O que esta essa parada? Esta para baixo Tem que descer Tem um cara aqui, louco Então, você não paga nada para ver Aí o que mais que tem? Tem o sub, se você der sub Ah, assim Aí eu acho que tem, tipo É, quando você dar o sub Vai agradecer lá, vai falar seu nome e tal É Droga E aí, cara Sai, 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 sai Aranha Droga Droga, tia Tudo livre por aqui, seguindo adiante Área limpa, continuando a busca É Eu não sei o do Phelps Mas tem Tem uma parada que dá para você mandar mensagem É isso O sinal está vindo desse fragmento de robô-aranha Ainda não sei quem é o dono Ah, tadinho Estava fazendo o que aqui, amiguinho? Difícil de saber Mas após a reconstrução virtual Talvez seja possível descobrir o que aconteceu com ele E qual a relação dele com o ataque Acesse as fontes de dados aí perto Para que eu possa compilar os dados de reconstrução em realidade aumentada Tem umas paradas que você paga umas mensagens Aí é lido lá no... A mulher do Google lê, né? Perfeito Faltam duas fontes de dados Dá para ir por cima? Espera aí, tem um cara aqui Caralho, tem um cara aqui Caralho, tem muito soldado aqui, louco Brone de Carga Não foi nada Encontrem o hacker pilotando esse robô aranha Putz me achando eu to ferrado Esse cusão deve ter sumido Que droga, ali é sua cara Os cusão Os cusão Esses troços tão pernosados Mais uma fonte de dados e pronto. Mas eu tenho que descer. Quase. 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 Tudo certo. Vamos verificar a outra área. Continuando a busca. Merda. O lobo desapareceu. Fala pra... Não estou entendendo, mano. Ele fodeu. Pega ele, roubo-aranha. Pega ele, roubo-aranha. Você quer ir pra lá? Ah, tem uma bolinha ali. Tchau. Tem alguma coisa daquele lado. Desativa ele! Vou atrás do operador desse drone! Olhos abertos, a arma engatilhada. Caralho, tem um cara aqui, o Krami, viu? Caralho, tem um cara aqui, o Krami, viu? Caralho! 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 Abaixa a cabeça! Caralho! Beleza, não posso pegar a arma do cara Armadilha está ativada Todos os cidadãos de Londres são proibidos de usar drones dentro da cidade Ah cara, eu estou viajando Agora eu sei o que é para fazer Tira isso daqui O ataque atuando é uma oportunidade excelente para nós Depois que assumirmos o controle total da área Teremos uma posição privilegiada no Thames Além de o local servir para acobertar algumas das nossas atividades de maior risco Estava viajando Agora eu analisei Aí, porra Apeço de BBFs ou quaisquer redes elevadas e crido A rede da Plume é a única rede oficial realizada Ok? 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 Eu não fiz a narração? Temos uma posição privilegiada no Thamesa, além de o local servir para acobertar algumas das nossas atividades de maior risco. Tira isso daqui. O ataque a Toon é uma opção. Analise a gravação de RA. Que porra de gravação de RA que é essa, mano? Que porra de gravação de RA que é essa, mano? Que porra de gravação de RA. Que porra de gravação de RA. Caralho, que porra é essa? Caralho, que porra é? Caralho, que porra, está que é muito bom Uma câmera, que porra Que bugou a porra da missão? Que porque eu falei que o jogo não deu nenhuma bugada comigo? Ah! O que é aqui? Oh! Tô bem em cima da parada Música Oh, acho que bugou, mano Não é possível Não é possível Fugou a missão Ele quer automatizar o nosso trabalho, parça Não é brincadeira O diretor Cass? Sério mesmo? Quem te falou isso? Um amigo da P&T O cara me contou cada coisa Rolam pesquisas de histórico Pra saber quem vai ser útil pra Albion E quem vai criar problemas, sabe? Por que tá tão preocupado assim? Isso é segurança privada Eles já pesquisaram o histórico de todo mundo Você não entendeu Ele tava falando da população em geral Não só dos funcionários Imagina que bosta Todo mundo ser vigiado de tão perto assim Olha ao seu redor Já tá tudo uma bosta E o Cass vai fazer o que for preciso Pra evitar que piore Sugiro que você também faça O que que era isso? Puxa Não tá um Halt! Vou gastar esse dinheiro aqui Veliqia, Eto'o Veliqia, Eto'o Cara, eu acho que bugou a missão Bugou Bugou a missão mano Aqui Ah, que zica véi, bugado Que graça puta essa missão Que isso? Bugli, rola uns paranauê Pra descobrir quem tava controlando o robô aranha Já decifrei totalmente o sinal do robô aranha Não identifiquei um usuário específico Mas trata-se de um código de chamada Utilizado pela polícia metropolitana Eu achei que tinha bugado Bugou não A polícia viu isso tudo acontecer Agora ficou interessante Ah, que é da mãe A reconstrução continua depois daqueles destroços Legal Que bom que eu trouxe meu tunelador quântico secreto então Faltam uns 10 anos pra tecnologia de túneis quânticos chegar Para encontrar mais robôs aranha e drones Já fazem parte do nosso cotidiano Se você não quiser esperar Tente usar um deles Boa ideia Tá, eu tenho que chegar ali Comoramos Que, carain, desculpa Énimo Ficou Coi Turam Não Que tal direcionar os seus globos oculares para a carga da van? Tá, entendi. Eu voltei pro mesmo lado? Acho que eu voltei pro mesmo lado. Acho que não precisa pular aqui. Merda. Então Zero Day usou vários grupos pra realizar os atentados. Belo jeito de coordenar um ataque em massa de modo anônimo. O Zero Day precisava de pessoas e recursos, mas precisava manter certa distância. Não é necessário ser a melhor IA detetive do mundo pra perceber que tanto o Clã Kelly quanto a Albion se beneficiaram com o resultado final. Entendi. A mão aqui. Mas vambora. Rastrei o número de série do robô-aranha. Há três anos ele foi enviado pra New Scotland Yard. Talvez seja possível descobrir mais informações deste envio na sede. Então a polícia sabia dos atentados e não disse nada. Bagli do céu. Eu acho que a gente vai revelar uma conspiração. A única forma de descobrir é investigando a New Scotland Yard. Isso aí. Agora, próxima missão. Tá aqui. Nós vamos deixar pra amanhã, né? Sei lá, três horas da manhã. Preciso ir dormir. Preciso ir dormir. Chega. Por aí chega. Muito obrigado, Deysan Girl, pelo follow. Março FG, valeu pelo follow. O Roxinho. Os Roxinho. Valeu pelo follow. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado aí por acompanhar a live. Por dar aquela forcinha aqui. Vocês são demais. Tenham uma ótima semana pra todos. E é isso aí. Ficamos por aqui hoje. Amanhã tem mais. Beleza? Fui. Uma boa noite pra vocês. Peace. Peace. Vamos lá.